Bora falar a respeito de uma corretora que muito provavelmente está enganando os seus clientes Também a respeito da possibilidade do Bitcoin se tornar um ativo de baixo risco E por fim a entrada de um banco extremamente relevante Agora em um novo passo dentro das criptomoedas, bora lá Senhores e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto Primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando nosso link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance E também várias outras corretoras Então quer uma oportunidade aí para fazer trade através desse robô? Conhece aí, acessa esse link, bora lá Sabemos que mercado em baixa não é uma exclusividade do Bitcoin Estamos vivendo nesse exato momento a consequência do chamado Fiquem em Casa Que seria uma medida para barrar o Coringa 18 E como o Bitcoin é um ativo de alta volatilidade Mercado em queda resulta justamente em uma alta volatilidade apontando para baixo Mas o que acontece agora é que a principal criptomoeda do mundo Ela pode deixar de ser um ativo justamente de alta volatilidade Que é uma característica muito forte em sua essência Para se tornar algo que vem começando a acompanhar o tesouro norte-americano A medida que a recessão começa a dominar os mercados mundiais Pelo menos isso é o que vem acreditando o estrategista sênior da Bloomberg Pessoal, e olha só, a gente já sabe que o BTG Pactual Ele já está no universo das criptomoedas Porém agora ele afirmou que vai aumentar a sua participação E desenvolver um novo produto de tokenização de commodities Para quem não sabe, commodity é a questão de produtos não industrializados Então você vai ter aí, no caso, tokens relacionados a café, ouro, cobre, óleo Enfim, esse tipo de coisa Então você vai tokenizar esses produtos básicos E você vai ter o nome BTG Pactual Garantindo tal ação, tá? E eu digo que vai ter o selo BTG Pactual Porque até o momento a gente já tem empresas que realizam tal ação De tokenizar commodities ou tokenizar coisas similares Mas a gente não tinha nenhuma empresa que já tinha um nome forte no mercado fazendo tal ação Gente, esse caso aqui é surpreendente A corretora com o Inflex, ela simplesmente assumiu que não tem dinheiro para pagar os clientes Fechou as portas, falou que não tem o que fazer E falou assim, ó, a gente vai tentar reestruturar a empresa Mas olha só o que os caras fizeram Primeiro, a reestruturação da empresa vai ser num paraíso fiscal Ilhas Seychelles Nem sei se essa daqui é a pronúncia correta Outra, vai converter o saldo dos clientes em um token chamado RVUSD O cara tinha saldo lá em dólar, eles vão converter em RVUSD O saldo do cliente vai esperar que alguém magicamente comece a investir na corretora Para então alguém listar esse RVUSD magicamente em algum lugar Para que então os clientes possam converter esse RVUSD e fazer a venda Igualzinho que Atlas Quanto tentou fazer Maior besteira Bom, então é isso aí Comenta o que você achou Muito obrigado por ter assistido E até mais Obrigado por ter assistido Obrigado.